Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está ligadinho aqui na nossa live, no nosso canal Pará Pai d'Égua. Não esquecendo que essa live é mais uma realização aí do governo do estado do Pará, através aí da Fundação Cultural do Pará, viu gente? Não esqueça, use sempre álcool em gel, use máscara e mantenha o distanciamento, tá bom? Seu parceiro DJ Cleito já está aqui e a gente vai tocar muita música boa hoje nessa live aqui. A Super Combi da Saudade, ela chegou, ela chegou. A Super Combi da Saudade, agora mais potente e mais bonita. Mais bonita, mais bonita. Vamos começar! A menina da janela fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela É só dela É só dela A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela Deixe logo o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações A menina da janela Fica sempre a me olhar Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela E aí você vai curtindo a nossa live Só na banha Lembra Tu te lembra E eu te amei E você muito me amou DJ Clayton Um pouco Eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro Por isso eu choro 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 por você Choro por nós dois Saudade Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Por isso eu choro Cleiton Você lembra Que eu te amei E você muito me amou Meu corpo Eu te dei E pra mim você se entregou Agora você vive outra realidade Pois só deixou saudade E esqueceu o nosso amor Tu nem sequer pensou nos nossos filhos Inocentes que não entendem Por isso eu choro 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 por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Eu choro por tudo que a gente lutou E não conquistou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Pra curtir as marcantes assim Nas areias do teu mar Escrevi esta canção Já Já perdi até se solto Pra te ver maranhão Que emoção São o riso Onde vive minha primeira paixão Vou te buscar E vou viver a vida inteira Na Jamaica brasileira Terra de morenas, praias, serras e lindas Palmeiras, serras e lindas Palmeiras Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina flor, do nordeste, azul, doce e maranhão Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina flor, do nordeste, azul, doce e maranhão E você vai curtindo Já vai deixando aquele like Já vai compartilhando aí pra galera Nossa live aqui no nosso canal Para Paidegua, viu gente Já chega compartilhando O nosso canal é Paidegua, meu irmão Se liga aí aos marcantes Mais areias do teu mar Escrevi esta canção DJ Clayton Qualquer dia desce e solto Pra te ver maranhão Que emoção São Luís Onde vive minha primeira paixão Vou te buscar Vou viver a vida inteira A Jamaica brasileira Terra de morenas, praias, serras e lindas Palmeiras Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Fina flor, do nordeste, azul, doce e maranhão Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão Oh, 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 oh Vina flor, do nordeste, azul, doce e maranhão Oh, oh, oh Regue amor, praia, sol, calor, mulher e paixão O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sobre a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei no teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno, é verão, é inverno Brilha na terra, em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo E o eterno, meu amor Eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno 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 Tio Samudinho Deixe logo o seu like E se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Já chega a ré do sofá e na sua casa Trabalhar só as melhores das marcantes E tomar aquela bem gelada, né, meu irmão? Tu é doido? Opa! O nosso romance nunca vai acabar Começou um beijo sob a luz do luar Me tirou os pés do chão, me queimou Eu flutuei o teu amor As luzes molhadas dos teus olhos me secam Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Me seduz com teu sabor Antigo e moderno É verão, é inverno Brilha na terra, em todo o universo Se o mundo gira, respire o amor Nós somos o mundo Eterno, eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Nós somos o eterno amor O destino revelou um dia Eterno, eterno, eterno amor Eterno, eterno amor Que vai contagiando a gente Prega como esse Prega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor açaí É diferente pra valer Não se compara ao gererê Sem traficante nem ladrão Mas abra o seu coração Mas abra o seu coração DJ Clayton Que ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor açaí DJ Clayton O nosso brega eu vou cantar O nosso brega vai tocar Eu sei que você vai curtir Com a banda Sabor açaí Ela tem sabor diferente Que vai contagiando a gente Prega como esse Eu nunca vi Por aqui É o som da banda Sabor açaí A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormaço Show no africambar Lá no bora-bora O pagode vai rolar O prega corre solto No fio lá As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa Que tudo vai rolar Que rola papo É claro que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar BJ Cleiton A noite vai ser boa E tudo vai rolar Tem festa no mormá Se o show no africambá Lá no bora-bora O pagode vai rolar O prega corre solto No oneolar As meninas no lapinha Dançando de calcinha Garotas de programa No locomotiva Agito no pompilho Artistas no xodó Essa noite promete Eu não vou ficar só A noite vai ser boa E tudo vai rolar No rola papo É claro que elas vão estar Fechou na pororoca E no calamazú O brega corre solto No Brasil de norte a sul Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar Na madrugada Rolando um brega Tupinambá Tupinambá Pobre sonho Rubi a tocar Você já ouviu falar Desta minha canção A linda história Eu vou lhe contar Eu tenho uma garota Que é um avião Mas ela resolveu Me abandonar Foi no final de tarde Domingo de verão Quando eu conquistei Seu coração Você vestida jeans Camina o time igual Batendo aquele barro informal Diz nos olhos verdes Era uma tentação Eu já canto com meu coração Um corpo de princesa Só anda sensual Fazendo levantar o meu astral Você pode até Gostar de outro rapaz Que libera amor Muito mais Pode ser então Um outro cabeludo O mesmo ladrão de coração Um ator principal O mesmo facudinho Pode ver que eu não estou sozinho Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Mais uma live gostosa aqui no nosso canal no Youtube Tem os olhos verdes Tem os olhos verdes É uma tentação É uma tentação Não deixa eu tanto com meu coração O corpo de princesa O corpo de princesa Só anda sensual Tá tendo levantar o meu astral Oh meu amor Oh meu amor Veja pra quem dá seu coração Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Não pense que eu estou na solidão Oh meu amor Não pense que eu estou na solidão Bora recordar Só as melhores Só a música boa pra você curtir Meu amor Preciso de você Aqui Cansei de estar sozinho Meu bem Sem o seu calor Por que não volta? Por que não vem? Você sabe que eu quero Só você e mais ninguém Meu amor Preciso de você Aqui Cansei de estar sozinho Meu bem Sem o seu calor DJ Clayton Pra cima garoto Por que não volta? Por que não volta? Você sabe que eu quero Só você e mais ninguém Meu amor Preciso de você Aqui Aqui Cansei de estar sozinho Meu bem Sem o seu calor Sem o seu calor Não, não me deixe jamais Pois sem você Já não encontra paz Oh, baby É o meu sonho De amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim DJ Clayton Não, não me deixe jamais Pois sem você Já não encontro a paz Oh, baby É o meu sonho É o meu sonho De amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo pra mim É meu único amor E sem você Juro que nada sou Não, não me deixe jamais Não, não me deixe não Dói o meu coração Eu vou sofrer Vou viver sem razão Tem pena de mim Tem pena de mim Não, não me deixe jamais DJ Clayton Executando a sequência Do jeito que você gosta Não, não me deixe jamais Pois sem você Já não encontro a paz Oh, baby É o meu sonho De amor Juro Te quero Te amo Demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Porque de repente você Me disse um adeus DJ Clayton De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo Que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Porque de repente você Me disse um adeus De repente você Em minutos Me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Me magoou Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo O que aconteceu Vamos virar A situação Entre você e eu Me magoou Me magoou Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou Tão triste assim Sem ter você Se eu te fiz Alguma coisa Que te ofendeu Me perdoe Eu te prometo O que aconteceu Vamos virar A situação Entre você E eu Não sei o que Diz pra você Mas seja lá o que for Me perdoe Me perdoe Eu te quero Eternamente Pois não vivo Sem você Está cansada De saber Que eu te amo Que eu te amo É tão grande Minha paixão Eu desejo de te amar Não me canso Não me canso De falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Demais Hoje até sou capaz Te deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Super combi Da saudade Eu te quero Eternamente Pois não vivo Sem você Está cansada De saber Que eu te amo Que eu te amo Já É tão grande Minha paixão Eu desejo De te amar Não me canso De falar Que eu te quero Que eu te quero Baby, baby Juro te amo Juro te amo Demais Hoje até sou capaz De deixar tudo Brigar com o mundo Baby, baby Sonho com o seu amor Sonho provar seu sabor Sonho provar seu sabor É o que mais quero Meu irmão Também Também O que te oferecia Eu jamais oferecia A ninguém O mais louco e lindo Já achei que compartilha o nosso canal, deixa o like e não esquece de ativar o sininho. Não vou mais chorar, não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar. Aí você vai saber que perdeu um grande amor. Lembro que você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você, acreditei. Sinceramente meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar, para sempre amar. Você me perdeu, não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar, não vale a pena ter você, mas vou encontrar alguém que vá me amar. Ai você vai saber que perdeu um grande amor. Ai você vai saber que perdeu um grande amor. Eu não sei por onde começar, no meu diário o tempo não quer passar. A dor que sinto por você, me atinge o corpo todo. Não consigo mais te esquecer, estou sofrendo muito com você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. As estrelas perderam o seu brilho, até a lua parece chorar comigo. Quando eu me lembro, quando eu me lembro de nós dois, é tanto a solidão. Não deixe nada pra depois, escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Estou descrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora, não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar ao ler tudo vai... Segura aí, ó! Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar do coração E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Aí tu diz pra ela Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Estou lhe escrevendo esta carta pra dizer Estou indo embora Não aguento mais sofrer Não aguento mais sofrer Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir Mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir Que tão distante e muito longe vou estar De você e você de mim Tenho certeza que nem irás lembrar Que pra você eu já existi De que adianta viver de aparências Fingir para o mundo que tudo está bem Enquanto a gente briga tudo isso é ilusão No fim você só sabe maltratar meu coração E se na minha ausência você descobrir Que me amava e não deu valor Não adianta me procurar Nem mesmo eu saberei para onde vou Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Tchau amor Até um dia se a gente se encontrar Tchau amor Pra você eu nunca mais irei voltar Igual esse som Melhor som não há É príncipe negro o melhor som Você pode acreditar No som da galera que faz Você balançar Você se soltar Com um som que mexe com seu coração Com DJ Edilson DJ Edilson DJ Edilson No som da galera agitando Por bom É príncipe negro o melhor som Pra cima garoto É príncipe negro o melhor som Da-da-da-da